Estou um pouco nervosa, que estou finalmente de volta. Tá feliz? Quero ver feliz você também. Vai tomar a primeira meta, fora Temer. Segunda meta, parece mentira, mas depois que eu fui afastada, a minha avaliação das pesquisas só tem aumentado sistematicamente. A aprovação do meu governo já subiu 12 pontos. Hein? Estou quase ganhando numa telecena. Ninguém tem férias mais maravilhosas que essa via. Seis meses cansando o palácio, tipo Frozen. Let me go! Let me go! E assistindo de camarote o traíra X9, filho da puta e formante do governo americano, segundo o Wikilex, o Michel Mordomo Drácula Temer. Se fuder, porque é só o incompetente boneco de cera decorativo. Olha, veja bem, você que está me assistindo, a minha trajetória... Ficou até... Bolsonaro. A minha trajetória pessoal e política mostra que sempre que recebi limões na vida, eu vi os deles... Maravilhosas caipirinhas. O que era golpe, acabou me dando a oportunidade de fazer uma boa faxina astral. Além da física, claro, já vem muito melhor a minha... Com a oportunidade de aliar os meus chácaros e me fortaleceram em todos os sentidos para voltar com tudo. Aquele povo vampiresco que eu tinha do meu lado sugava a minha alma. Eles eram verdadeiros dementadoros do Harry... 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 Ah, o bruxinho viado. O Temer deu fim ao PAC e assumiu de vez o PAC... Com outros demônios de direita. Puta que pariu, quem escreveu esse trocadilho de bosta? Nem de PAC com PAC. Ah tá, só podia ser um redator interino. Muito bem. O único que vai se foder nessa história toda é o presidente iludido da Fiesp. Que financiou a merda toda e vai pagar o PAC. Literalmente. Só que sozinho. Porque traíra é traíra e trai qualquer um. Menos o Eduardo Cunha, claro. Que aliás, continuo andando em avião da FAB. Enquanto eu tenho que ficar a madrugada toda acordada tentando pegar uma promoção na GOL. Mas tudo bem. Estou de férias mesmo. A única coisa que eu sinto falta era aquela barba do Jax Wagner. Que uma vez me disse, presidente, eu te daria uma perna. E eu falei, não Jax, aí você seria o Jax Wagner Montes. Ah, eu faria trancinhas ridículas no meu cabelo. Eu falei, Jax, aí você seria o Jax Wagner Love. Ah, Jax Wagner. Aquele que parece o coronel de um romance do Jorge Amado. Eu já falei com ele. Jaquinho. Jaquinho, meu rei, meu menino. Vamos largar essa porra de política. E vamos abrir um bordelo. E joazeiro. Sou maravilhosa, atriz. Mas e vocês? Respondam-me. O que vocês estão achando do governo golpista interino do Conde Draco? Eu sei. Ele teve pouco tempo. Mas nesse pouco tempo, como é que eu vim? É da puta vez merda, hein? Puta que pariu. O ministro dele parece proteção de desodorante. Não dura 24 horas. Parece que ele escolheu o nome para os ministérios da lista dos japoneses da federal. E sem falar na falta de mulheres no ministério desse governo machista dele, né? Que mais parece uma suruba da sociedade dos poetas mortos, vivos. Um monte de homem branco, de terno e pau mole. E aí, príncipe das trevas? Tá gostando de ser vidraça agora, ô filha da puta? Não tá aguentando, né? É vaidoso. Nunca sofreu peneção popular antes, porque vivia nas sombras. Agora tá tomando 10 miligramas de rivotril pra dormir. Quem não deve, não temer, querido. Pra mostrar que eu sou uma pessoa superior, eu escrevi uma cartinha pra ele também. Você lembra que ele escreveu uma cartinha pra mim, cheia de mágoas? Num papel de carta rosa, cheio de ursinhos desenhados, com um bombom sonho de valsa colado? Pois é, eu também escrevi uma carta pra você, Temer. Aliás, eu não vou abrir a carta aqui, já vou dizer o que tá escrito nela. Michel Temer, vírgula. Vai tomar o cu. Pronto. Porque eu gosto de ser assim. Ser direta, curta e grossa. Queridos, não há lugar no meu coraçãozinho de mãe para mágoas. Eu já perdoei você que foi às ruas pedir o meu infisman. Ou em português, o homem dentro do peixe. Que, aliás, não faz o menor sentido dessa palavra. Embora eu ainda ache que problemas de casa devem ser resolvidos dentro de casa. Porque ninguém com problema familiar sai à rua gritando Meu Deus! Minha mulher tem cancro! Fui enganado! Achei que aquele caldinho era o puro suco da fruta! Fui enganado! Veja bem, do fundo do meu coração, eu desejo toda a sorte do mundo para esse desgraçado em seu tempo de governo interino. Que ele tenha muito sucesso. Que derrube a inflação. Que diminua a dívida pública. Que saneie a Petrobras. Que acabe com a corrupção. Que faça a reforma da Previdência. E me devolva o país limpinho e arrumadinho daqui a seis meses para eu completar o meu mandato. Vocês conseguem imaginar vingança melhor que essa? Pela democracia e para que caia as máscaras de todos os filhos da puta eu voltarei linda, gloriosa, barba feita, roupa nova, pernas e virilhas depiladas ou despeis das axilas usando uma nova tintura de cabelo. Um beijo no coração de todos vocês. Menos para o Sarney, para o Renan Calharos, para o Jucá e para o Eduardo Cunha porque provavelmente eles não vão ver esse vídeo lá no presídio porque dizem que lá não tem wi-fi. Valeu, Janô! Seu lindo, tamo junto. Nos vemos pelas ruas, internautas, seus lindos. Ah, e Michelzinho, só mais um recado. Quem nasceu para tatu vai viver cavando, cavando, cavando até morrer no próprio buraco. Beijo na alma!